O vídeo de hoje é... Fazendo arte com saguache e massinha! E olha isso, galerinha! Uau! Se vocês quiserem aprender a fazer tudo isso, todas essas fofuras, coisas lindas e bem bonitinhas, bem bonitas, então já se inscreva no canal, deixa o seu like e fiquem até o final do vídeo. Porque só se vocês ficarem até o final do vídeo, galerinha, que vocês vão conseguir ver, galerinha. Sério, olha só isso, quanta coisa linda! Eu que fiz, né, quando não tava gravando, mas aí eu só vou ensinar. E eu também fiz essa balada sozinho. E essa casinha também. Essa casinha com tinta guache. E essas massinhas, e essas, e a balada e o tubarão, são com massinhas. Quem tiver massinha e tinta guache, já vai correndo assistindo esse vídeo. E quem não tiver, compra! Olha só esse galerinha pijaminho novo do Google. Eu não largo mais esse pijama. Então bora lá, vamos lá, que a gente vai começar primeiro a fazer uma casa. Ah, a casa! Tá bom. Acabou o preto, vai gostar. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Tchau E aí 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 E aí